Cementeira de Nossa Senhora e São Luís Orione Mensagem de Fé e Esperança 21 de Dezembro Saudação Trinitária Uma grande visita Essa é a nossa mensagem da nossa sementeira Que nós, que você vê aí a cada dia Apresentando a sementeira Que os nossos parceiros de caminhada Que sempre ajudamos O Eros, a Janaína, a Eva Todos que trabalhamos nesta missão E você que partilha Nós passamos com amor Uma grande visita A visita de Maria a Isabel Você não recebe visitas agradáveis? Não é bom, não é bom? Imagina a alegria de Isabel Vamos entender este mistério Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Que a graça de Deus, nosso Pai De Jesus Cristo, Deus nosso Senhor Do Divino Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Falai, Senhor Proclamação do Evangelho O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Lucas Glória a vós, Senhor Naqueles dias Maria partiu para a região montanhosa Dirigindo-se apressadamente A uma cidade da Judéia Entrou na casa de Zacarias Cumprimentou Isabel Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Para entender a palavra de Deus Naquelas estradas poirentas Naquele chão Naquelas montanhas Naquele sol Naqueles dias difíceis Maria caminha apressadamente E vai até a casa de Isabel E lá encontra A mãe do precursor A alegria de Isabel Não tem tamanho Uma visita maravilhosa Com um tesouro no ventre Uma visita esplêndida Que além da sua própria presença A visita amável Adorável A grande visita Ainda tem um presente No ventre Para oferecer A Isabel Para oferecer ao mundo João Batista percebe Ele salta de alegria No seu ventre O que faz Isabel Fazer a aclamação Da ave Maria Bendita sois vós, Maria E bendita é o fruto Do vosso ventre Essas são as palavras maravilhosas Que nós rezamos Se você visitar alguém E tiver um sorriso De presente Tiver um abraço De presente Tiver uma boa palavra De presente A pessoa se alegrará De contentamento Se alegrará contente E que Deus Cuide de nós E nós cuidemos Uns dos outros Oração do Ângelos O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela concedeu Por obra do Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E o verbo De Deus Se fez carne E habitou Entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Oremos Infundir Senhor Em nossos corações A vossa graça Nós os pedimos Afim de que conhecendo Pela embaixada do anjo A encarnação de Jesus Cristo Vosso Filho Possamos Por sua paixão e morte Chegar à glória Da ressurreição Por Cristo Senhor nosso Amém 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 Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu Amém Amém O por nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como Nós perdoamos A quem Nos tem ofendido E não Nos deixeis Cair em tentação Nós livramos Do mal Amém Pensamentos Espirituais De São Luís Orione Devem se desprender De nós Esplendores De fé Raios Daquela luz Que emana Da face De Deus Guiados Pela fé Que brilhe Em nós A luz De Cristo Que Deus Nos ajude E nos abençoe Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Ave Maria E avante Amém